Vocês não acham que quando a gente arruma a casa da gente com as coisas que a gente gosta a gente não fica muito mais feliz? Olá gente, vamos iniciar mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje é para fazer você amar, cuidar do seu cantinho, tá bom? Tô lavando o tapete com detergente, sabão em pó e um pouco de amaciante também. Tô lavando ele assim porque aqui como mais pra frente eu vou falar pra vocês que aqui no Guarujá o que não tem é água, sabe? Hoje que a água tá um pouquinho mais forte e esse tapete tá muito sujo. Lá em cima eu uso água da caixa, então resolvi lavar ele aqui na mão porque o sol tá bem forte, né? Dá bastante trabalho de lavar ele. Mais pra frente vocês vão ver aqui uma mudança que eu vou fazer nessa parte da área. Como vocês estão vendo, eu tenho essa fonte e ela tá precisando muito pintar, né? Vou dar uma decorada nessa varandinha aqui, nessa área pequena que vai ficar um charme. Vocês vão ver. Eu já olho pra ela e já vejo pronto. Mas antes tem outras coisas que eu vou mostrar pra vocês que precisam ser feias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí que o vídeo começou lavando o tapete. Já faz algumas horas que eu lavei o tapete, levei lá pra cima, lavei bem umas três máquinas de roupa porque aqui no Guarujá tá com bastante sol hoje, sabe? Tá meio suspeito quando tá esse sol demais, sinal que vem chuva, né? Eu passei pano na casa todinha, sabe? Fiquei no off, não gravei pra nenhuma rede social, assim, a rotina de hoje. Primeiro que eu tô gravando aqui pra vocês. Aliás, no Instagram eu postei lavando o tapete, assim, coisa rápida, sabe? Pra poder dar mais andamento aqui, né? Pra ser mais rápida. Aí, vou mostrar pra vocês que o quanto de roupa que eu lavei hoje, tá tudo lá em cima no terraço, sabe? O tapete deve tá seco. Meu marido chegou, eu pedi pra ele estender, me ajudar a colocar lá em cima. Tô fazendo um cafezinho pra gente tomar agora de tarde. Olha. Essa florzinha aqui eu trouxe lá de ciência pra dar um charme aqui, sabe? Ó. Vou podar ela e depois vou levar ela lá pra cima de novo. Tá uma paz nessa casa da tarde. Olha isso, tudo arrumadinho, né? Coloquei a outra de boy aqui, ó. Essa daqui já fica normalmente, essa outra ali fica normalmente aqui na cozinha. Aí coloquei mais aquela ali pra dar uma preenchida. Ficou bem bonito. Olha, tudo limpinho. Não vou fazer janta hoje, vou só fazer... Vou fazer só uma misturinha. Tem arroz, tem tudo pronto. Feijão agora eu cozinho em uma quantidade um pouquinho maior pra sobrar. Vou levar essa plantinha lá em cima pra podar ela e mostrar pra vocês que tem outras nascendo lá, sabe? Vai ficar tão bonita. Olha. Né? Olha que bagunça boa tá por aqui, gente. O tapete eu estendi ele aqui. Ficou limpinho. Tá quase seco. Olha, faz umas três horas só que eu lavei. Mas ainda tá meio geladinho nas pontas, sabe? Agora tá mais leve, agora dá pra eu tirar daqui. Sabe que quando as coisas aconteceram aqui vocês me falaram tantas coisas bonitas? Claro que eu acredito, né? Em que Deus tem um propósito na nossa vida, tem vários planos que a gente desconhece. Mas quando você tá dentro do problema, dentro daquela tribulação toda, você acredita, você tem fé. Mas é tudo tão distante. Sim, vocês sabem que com tudo isso que aconteceu, melhorou aqui a situação igual. Pra lavar uma roupa. Lavei três máquinas de roupa. Essa foi a última que eu lavei. Antes eu tinha que estender ou lá na área. Na parte da manhã dava pra eu estender lá perto daquela churrasqueira de manhã. Então, até as onze da manhã tem sol lá. Ou então, a tarde tem sol aqui nessa varanda de cima. Que é assim, uma horinha, acabou o sol. Aí eu passava pra essa varanda pequenininha do Arthur. Agora não. Olha isso. Como eu falei, estendi ainda agora, já secou. Tem coisas. Tem coisas que acontecem que realmente vocês tinham razão, né? Ai, ai. Tá uma luz de fim de tarde linda. Ó pra isso. Né? Nunca tive. É suculenta assim, coloridona não. Tô muito feliz com essas suculentas. Essa daqui que eu comprei lá no Carrefour da última vez, ó. Tá ficando coloridinha. Eu não sei por que elas queimaram aqui, ó. Sabe? Mas tá bonita. Né? Vou recolher a roupa. Vou ver se a peixe estiver seco. Vou colocar na sala e tá tudo certo. Amanhã, eu acho que amanhã o homem vai vir. Se der tudo certo também, porque era pra vir na terça. As roupas que eu estendi. Acho que só faz só uma horinha só que eu estendi aqui. Eu vou tirar do varal, dobrar e guardar lá embaixo. Vou limpar por aqui, ó. Ó como tá sujo. Meu Deus. É o vento, a chuva, sabe? Fica uma sujeira. A gente já vai fazer acabamento aqui. Só tá esperando o rapaz vir concluir um trabalho que ele vai fazer aqui, pra gente poder dar andamento. Amanhã nós vamos fazer novamente um churrasco aqui. E aí, vou dar mais uma limpezinha aqui e varrer tudo, porque tá tudo cheio de mato. Mato não, folhinha das plantas, né? Veja, olha, isso aqui tudo tá revestido. E dá mais uma beleza, né? Minha irmã vai vir buscar o tapete dela. Acho que hoje. Tá aqui, eu vou colocar lá embaixo. Pra quando ela vir, tá mais fácil. Minha irmã vai vir, tá mais fácil. Pro homem ter vindo na terça, mas faltou material, sabe? Pra ele vir. Não entregaram pela metade do material aí. Se entregar amanhã, ele vem instalar a minha cobertura amanhã. Tô doida pra ver, sabe? Quando a gente tá vendo, só. Quero ver como é que vai ficar. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Ó, ó, isso aqui também. Mas eu não abro mão de ter essas coisas na minha casa, entendeu? Ó, acumula um pozinho, acumula. Às vezes, eu pego o espanador, passo por aqui também, ó, de boa. Aí, ó, o cuidado que eu tomo com a minha casa. Igual agora, à tarde. Quando eu desci lá do terraço, tava mal vendaval. O que eu fiz? Fui lá, fechei todas as portas aqui, tá tudo certo. Aí não bagunça tanto assim, sabe? Olha, essa semana, mais precisamente ontem, meu marido ganhou uma mesa, né? Sabe aquelas mesas com aquelas cadeiras counter assim, tudo de madeirinha? Menina, eu balancei pra pegar aquela mesa pra mim, sem as cadeiras, né? Que aí meu marido deu pra minha mãe. Mas antes, eu tava pensando em trocar essa mesa, ficar com as cadeiras. Porque a mesa que ele ganhou, tinha esses pezinhos aqui. Só que era de seis lugares. Aí eu pensei, aí eu quero, Fábio, pra colocar aqui. Aí depois eu pensei, menina, tu vai fazer o que com a tua mesa? Eu acho linda essa mesa que tem aqui em casa, sabe? Aí eu acabei não pegando. Mas aí foi bom que eu não peguei. Minha mãe, meu marido arrumou a mesa. Tirou, porque sabe aquelas, essas mesas que tem assim, com tampo de vidro? Que o tampo dela é off-right? Então, meu marido tirou o pezinho daquela mesa e colocou o pé igual dessa daqui, ó. Ficou muito boa. Deixa eu ver se eu acho a foto. Tem no grupo da família. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ficou muito bom. Porque o pé da mesa da minha mãe era MDF, sabe? Tu sabe, às vezes a gente compra as coisas na loja, é maravilhoso, nossa. É a estética, mas não é o material. O material do pé da mesa da minha mãe não tava tão bom. Aí meu marido trocou, ficou ótimo. Né? Se estiver passando aí, é porque eu achei. Então é isso. Olha. Eu vou comprar, dessa vez eu vou comprar. Não que eu vá tirar esses tecidos aqui, ó, de cena inglesa. Eu vou guardar, né? Minha mãe vai comprar tecido pras novas cadeiras dela, né? Que a cadeira dela vai ficar lá no terraço dela, porque ela tá reformando. O terraço da minha mãe é um pouquinho menor que o meu, só que tem piscina lá, sabe? E, como já tem muito tempo, tá precisando de reforma e ela vai reformar, né? Aí, ela já vai fazer, assim, com mesinha, cadeira. O que eu estiver fazendo, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vai ficar muito bom. E aí, gente? Fala pra mim, se vocês gostaram do vídeo de hoje, como é que é, tá bom? Se puderem, deixa o like nesse vídeo, se você não deixou ainda. Conversa comigo, interage. Clica no botão de raipar o canal. É ripar ou raipar, eu acho. Tá bom? O próximo vídeo eu venho cheia de novidades nessa casinha, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E aí